Como a energia verde ilimitada mudaria o mundo? Fala mais da engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e você já pensou que a energia renovável ilimitada mudaria a forma como vivemos e olhamos para o mundo? O que faríamos com um suprimento abundante, barato e inesgotável de energias renováveis? Pensa comigo, se tivéssemos energia verde abundante e ilimitada, talvez a dessalinização da água do mar, que tem um problema sério por causa do consumo da energia, aliviasse a escassez de água na terra. O lixo poderia ser reciclado em grande escala, permitindo a extração de elementos preciosos como metais de terras raras, enquanto o dióxido de carbono poderia ser aspirado da atmosfera para retardar as mudanças climáticas. As pessoas poderiam viver confortavelmente nas regiões polares da terra ou viajar por todo o mundo em veículos movidos à bateria. Embora imaginar essa situação seja empolgante, esse mundo sustentável seria incrivelmente caro. O sucesso da energia verde também dependeria de uma ampla gama de fatores políticos, econômicos e tecnológicos para torná-lo realidade. O sucesso da energia verde depende, em primeiro lugar, da vontade das pessoas de adotar a tecnologia. Alternativas renováveis teriam que promover mais conveniência, velocidade, economia e segurança do que o petróleo, carvão e gás dos quais nos tornamos tão dependentes. Os legisladores também precisariam combater o impasse legislativo para garantir que as políticas de energias sustentáveis pudessem ser implementadas. Mas segura aí, antes de seguir no vídeo, nós sabemos e com certeza você também sabe que o conhecimento faz toda a diferença na hora da entrevista e também é um diferencial em qualquer profissão. Então, a gente separou alguns cursos para que você possa adquirir novas habilidades e dar aquela valorizada no currículo. Se você é uma pessoa preocupada com o seu futuro e quer se destacar no mercado de trabalho, acessa o link que eu vou deixar no comentário fixado no vídeo e confere os cursos que a gente recomenda. Então fica ligado e confere os cursos e faça parte da sua própria evolução profissional. Agora bora voltar para o vídeo. As instalações que geram essa energia verde, sejam elas solar, eólica, geotérmica, biomassa ou mesmo a fusão nuclear, precisariam ser construídas e mantidas à medida que o planeta continuasse a aumentar esse consumo de energia. E supondo que esses obstáculos possam ser superados, como a energia verde ilimitada pode mudar o nosso próprio consumo, inovação, economia, políticas públicas e meio ambiente? E até mesmo, quais fatores podem tornar esse planeta hipotético temporariamente pior? De acordo com a Agência Internacional de Energia, a AIE, a demanda por eletricidade deve crescer de 40% a 60% nos próximos 10 anos. A geração atual de eletricidade, principalmente por combustíveis fósseis, é a maior contribuinte para as mudanças climáticas, responsáveis por 30% de todas as emissões de gases de efeito estúdio. A energia verde poderia, portanto, representar um desvio radical, prometendo um caminho para as emissões de zero carbono e independência energética internacional. Sem os esforços conjuntos de formadores de políticas, investidores e cidadãos, no entanto, a energia verde ilimitada pode também levar a um mundo de maior desperdício e escassez. E aqui entra a chave da questão, que é custo. Do enorme desembolso de capital necessário para construir usinas de energia renovável, ou até converter as existentes, os processos de extração que emitem emissões, as novas infraestruturas e até mesmo o investimento de marketing necessário para incentivar seu uso, a energia verde gratuita tem um alto preço. Não existem respostas perfeitas. O que será necessário nos próximos anos é um mix diversificado e flexível de soluções de energia. As usinas tradicionais terão um papel menor, pois os objetivos de descarbonização e os mandatos nacionais exigem seu uso reduzido. Simultaneamente, uma infraestrutura robusta de plantas renováveis variadas se tornará absolutamente crucial. Essas usinas poderão ser construídas em uma grande área geográfica para garantir um mínimo de interrupção de energia. Esse boom na manufatura provavelmente levará à criação de empregos estáveis e de longo prazo, mas também pode significar perdas temporárias de emprego em outros setores, como o de carvão. Outra restrição é que a energia verde é, em sua maioria, uma energia não muito confiável. A energia hidrelétrica requer chuva suficiente para impulsionar um suprimento constante de água corrente, o que pode causar estragos em espécies aquáticas nativas e seus ecossistemas com a criação de grandes reservatórios. Os painéis solares fotovoltaicos precisam de céu claro e sol para aproveitar os fótons de luz necessários para gerar eletricidade. A energia verde ilimitada certamente daria origem a métodos inovadores para usar e armazenar energia de forma barata e eficiente, mas criar um excedente permanente de energia pode não ser econômico em escala. O aumento das participações de energia renovável variável significa que os sistemas de energia provavelmente se tornarão mais flexíveis e, é claro, a demanda precisaria ser flexível. A questão de demanda de energia verde não se limitará às nossas casas, pois ela se estenderá também a indústrias e empresas, principalmente as empresas de tecnologia, que são uma das maiores consumidoras de eletricidade. Os data centers dos principais gigantes da tecnologia, como Amazon, Google, Facebook e Microsoft, já exigem dezenas de terawatt-hora por ano, uma unidade igual a 1 bilhão de kilowatt-hora de eletricidade. Isso só para manter seus servidores refrigerados. À medida que a ascensão da inteligência artificial e do aprendizado de máquina exige mais poder de computação, esse número só aumentará. Os investimentos privados podem acelerar ainda mais as novas tecnologias e mudaria a economia para as grandes empresas implantadas. Se as corporações mudarem para a energia neutra em carbono, elas também vão fazer pressão para construírem terras escassas, mudando a urbanização e até o desenvolvimento industrial, porque mais usinas renováveis precisarão ser construídas para satisfazer a demanda. A energia renovável parece boa, pois ajudaria o planeta, só que isso aumentaria o estresse do planeta. Muitas formas de energias renováveis em seus processos de fabricação emitem gases de efeito estufa, como o CO2 ou metano no ar, porque dependem de minerais como cobalto, lítio e outros metais de terras raras, que atualmente só podem ser extraídos ou construídos com auxílio de combustíveis fósseis. A extração também tem um potencial significativo para destruir irreparavelmente os habitats nativos de animais e plantas. Em outras palavras, a energia verde ilimitada pode ser realmente prejudicial ao meio ambiente no curto prazo. No entanto, as energias renováveis têm o poder de reduzir ou reverter a nossa produção de carbono e eliminar milhões de mortes causadas pela poluição a cada ano, tornando a decisão de mudar uma das questões mais urgentes do nosso tempo. A energia de fusão, que gera eletricidade usando o calor das reações de fusão nuclear, é uma tecnologia verde com uma promessa incrível. Esse formato de energia permitiria que as fontes de energia pudessem ser ligadas e desligadas à vontade e eliminaria o combustível gasto e as preocupações de proliferação da fissão nuclear. Se o custo não for mais um fator, a energia verde ilimitada na forma de fusão pode transformar radicalmente diferentes setores, incluindo transporte, aviação e até a manufatura. Outras tecnologias verdes, como a captura e armazenamento de carbono, provavelmente serão necessárias para atingir emissões líquidas zero. É claro que uma oferta inesgotável de energias renováveis não resolveria necessariamente o problema de equidade do mundo em curto prazo. Em alguns lugares, a disponibilidade imediata de iluminação, aquecimento, refrigeração e transporte é um luxo que poucos podem pagar. Nem todos teriam acesso imediato à energia verde, mesmo que subitamente fosse abundante. Enquanto aqueles que têm acesso poderiam simplesmente desperdiçá-lo. É só você comparar a energia verde com a produção de alimentos. Os países que produzem muito alimentos tendem a desperdiçá-los. Enquanto os países que não conseguem manter uma relação de produção e consumo de alimentos poderiam experimentar um aumento de fome. Ou seja, a mesma coisa que acontece hoje com a fome global, poderia acontecer também com a energia verde. Mudar para energia renovável em todo o mundo poderia aliviar nossa crise de mudança climática, trazendo novas formas de inovação e comércio no processo. E isso pode liberar tempo e trabalho para dedicar ao lazer e outras atividades. E você? Qual a sua visão de um mundo utilizando apenas energias verdes? Acha que é possível? Acha que é só enganação? Ou acha que já estamos caminhando para isso? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar. Então clique aqui do lado e siga em nosso canal. Esse é aquele momento de ajudar clicando no like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.